Um desfile bonito de se ver. Na pista de grama, cavaleiros e amazonas de várias idades enfrentavam os obstáculos. A cada salto, a emoção de acertar e às vezes errar. É, as quedas também fazem parte. No hipismo, o segredo para alcançar o desempenho perfeito está na relação que o competidor desenvolve com o cavalo. E disso a pequena Raquel Pinheiro, de 11 anos, entende bem. Na sua estreia pelo Circuito Norte-Nordeste de Hipismo, ela passou com facilidade pelos 10 obstáculos. A pequena explica como faz para se comunicar com a parceira na hora da prova. Meu pé é na barrigueira dela, na barrigueira não, na barriga dela. E quando ela não vai, eu toco chicote. E aí ela responde? Responde. 200 conjuntos entre amadores e profissionais participaram neste fim de semana do circuito realizado no Caxangá Golf Club. A pontuação da primeira etapa do evento vale na contagem do ranking nacional, como explica o presidente do circuito. Hoje, qualquer etapa do circuito nacional é um CSN, que é concurso nacional de salto. Então, quem está saltando hoje aqui são, sem dúvida, os melhores cavaleiros do Brasil e que são pontuados para o ranking nacional. Pernambuco tem revelado promessas no Hipismo. E na primeira competição nível Norte-Nordeste, Raquel já conseguiu garantir o segundo lugar no pódio da categoria Escola Principal. Uma vocação que veio de mãe para filha. Minha mãe voltava para casa super feliz, aí eu pedi para entrar no Hipismo. Aí eu entrei. A mãe, orgulhosa, não esconde os motivos para incentivar a pequena Amazona, que já pensa nos próximos desafios. O esporte só traz coisa boa, porque dedicação, perseverança, conjunto, né? Você saber que não faz nada só, você precisa do cavalo e precisa ter muito amor ao cavalo, ao animal, precisa cuidar, ele sente isso, ele respeita. Então, eu acho o Hipismo muito apaixonante, porque não é só você, você tem um companheiro, né? Essa vai inspirar você a buscar outras ainda mais importantes? Sim, do brasileiro e vários outros Norte-Nordeste, Deus quiser.